E sejam muito bem-vindos ao meu terceiro e último episódio do Diário da Reforma aqui no meu quarto, gente. Vamos lá, sem enrolação, vocês vão ver tudo como que ficou, tá maravilhoso. Espero que vocês gostem, então já se inscreve no canal e deixa o like aqui. Gente, não reparem a bagunça, mas ó, a penteadeira ela vai ficar ali, né? Então, como ela já tá bem velhinha, aqui essas partes são marronzinhas, não vai combinar tanto também, sobram alguns retalhos do papel de parede e a gente vai colocar neles pra combinar e ficar bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês, já tiramos a primeira gaveta pra começar a fazer. E já temos nosso primeiro cantinho finalizado, olha que lindo que ficou esse espaço da penteadeira. Podem ter certeza que vai ter muito tutorial de make por aqui, vou fazer um tour rapidinho pra vocês verem, mas um dia eu mostro só minha penteadeira pra vocês. E olha como que ficou lindo as gavetas com papel de parede, combinou super, parece que é muito... parece que já veio assim, tá muito lindo. E agora que eu já tenho esse cantinho maravilhoso pronto e posso mostrar pra vocês, chegou pra mim uma encomenda, um presente, né, que minha mãe me deu. Eu não ia comprar a cortina, eu tava em dúvida se eu comprava tapete ou cortina, mas por fim eu falei, não vou comprar nenhum. Aí ela me deu de presente, eu vou abrir com vocês, bora lá abrir essa cortina, que eu tô ansiosa também. Ai, meu Deus, que coisa mais linda do meu amor, gente. Mano, eu comprei uma cortina blackout, vocês pensam que vai ficar top nessa parede? Ai, Jesus Cristo, minha guarda. Minha guarda, guarda, chique. Menina, eu achei muito linda. Gente, olha, vou fazer meu tio de cobalho de novo, né, ele já pôs o papel de parede pra mim, já instalou a TV, agora ele vai ter que pôr a cortina pra mim também de novo, tio. Desculpa, metião. Gente, tô aqui olhando a cortina e só me sentindo um pouco enganada, talvez, mas vai ficar assim, né, fazer o quê? Ou eu fui burra mesmo. O que aconteceu? No site tava assim, 2,80m por 2,30m. Esse 2,80m, e eu na minha cabeça entendi que os 2,80m era pra cima, mas o negócio não vem pra cima. Ó, vou virar pra vocês verem. Por que eu queria 2,80m? Porque ia ficar lá no teto, ia tampar essa parte aqui que a gente precisou fazer, porque, né, o papel de parede eu queria até essa parte, só essas duas partes aqui, e ali ia ficar sem nada, ia ficar bem assim. Beleza. Aí com a cortina lá em cima ela ia tampar, né? Mas aí, minha filha, pra vocês terem noção, ó, a minha outra era maior. Pra ela ficar num tanto bom até o chão, a gente teve que pôr ela aqui, porque se colocasse lá, o que ia ficar, o trem ia ficar aqui, ó. Mas é isso que temos, então. Os lagos. Vou continuar com isso aqui. E se vocês acham que acabou a bagunça, tá só começando, viu? Porque ainda tem essa partezinha aqui, gente. Lembra que eu falei que ia pôr todos os meus sapatos bonitinhos aqui? Que eu tinha começado parado? Estou cumprindo com o que eu falei, ó. Vou terminar e pôr até o fim, já mostro pra vocês. E agora eu finalmente vou mostrar pra vocês esse cantinho do papel de parede, meu cantinho favorito. Mas eu vou tirar meu belo som da beleza aqui, né? Dormir até meio dia, uma hora, por aí. E, gente, eu comprei no primeiro episódio um jogo de lençol e eu vou colocar agora. Não usei nada, nada, nada. Tô louca pra ver como é que vai ficar. Comprei tudo bem branquinho pra combinar. Comprei umas almofadas também que eu vou mostrar pra vocês. E vou colocar tudo aqui. Vocês vão vir comigo. Vem, bora lá. Esse aqui foi o resultado, gente, do papel de parede. Eu amei esse tijolinho, ó. Vou mostrar de perto pra vocês verem ele. Que desse lado, ó, coloquei ali uma extensão pra eu conseguir carregar o celular. Aqui eu mandei tampar o ar-condicionado que tinha porque ele era velho, eu nunca usei. É daqui da casa. Ele era escuro, então ia dar um ar diferente aqui. Eu não ia gostar. Eu quero algo bem clean, bem clarinho mesmo. Mas nessa parede vocês conseguem ainda ver as faixas que tinha por baixo. Por quê? O que aconteceu? A gente não pintou. Deixou como estava. A gente não sabia que o papel de parede ia ser bem fininho. Aí acabou aparecendo as faixas mais escuras. Mas só de longe que dá pra ver. Eu não liguei muito, não. Gostei bastante desse ambiente. É meu cantinho preferido. E a cama eu coloquei aqui nesse canto. E agora eu vou organizar ela com vocês. Antes de começarmos a organizar a cama, então, gente, quero mostrar pra vocês os lençóis. Eu comprei tudo bem branquinho, fronha. Tá tudo certinho aqui. Não deixe a hora de pôr. Também, pra compor a cama, eu comprei umas almofadas lindas. Prei essa rosinha aqui, ó. Meio com esse dourado aqui, meio de cobra. E atrás ela é mais maciozinha. Olha que linda. Ela é bem grandinha. E aí, pra compor ela, eu comprei mais duas capas. Pra pôr em almofadas que eu já tenho aqui em casa. Comprei essas daqui, ó. Ela é de pelinho, na frente. Ó. Paguei R$15,99 nelas. Que se tirar o preço. E atrás, ela é bem fininha. E eu vou colocar nelas essas duas almofadinhas que eu tenho aqui em casa. Dar uma carinha nova pra elas. Vai ficar lindo. Bora lá, então. Tchau. 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 Chegamos ao fim do nosso Diário da Reforma aqui no meu quarto. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe vocês pro meu cantinho. Eu amei o resultado final. Comenta aqui pra mim, conta o que vocês acharam O que vocês mais gostaram de toda essa mudança Se você gostou, curte aqui, deixa o joinha aí pra mim Compartilha esse vídeo Me siga lá nas minhas redes sociais E se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo